E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês aí, dessa vez da recém-lançada DLC de Outlast, que é o Whistleblower, que é o nome, essa DLC se passa depois do jogo, depois dos acontecimentos do primeiro jogo, você tá no comando agora de Waylon Park, se não me engano, que ele é um engenheiro de software, que também é mandado pra esse hospital, esse asilo aí, pra investigações, o último protagonista foi o Miles, se não me engano, agora a gente vai jogar com Waylon Park, tá? Vamos ver como é que tá aqui, eu não entrei no jogo ainda, não vai ser um teste, né, porque eu fiz o teste do Outlast, né, já, então, como é a mesma engine, né, então não vai fazer diferença alguma, vamos para uma gameplay então aqui, mostrar pra vocês a recém-lançada DLC, vamos dar um novo jogo Whistleblower aqui, jogar no normal, difícil, jogar no normal, né, não tem easy, mas a gente vai no normal. O jogo tem legendas em português também, tá? O jogo tem um jogo, não tem que acordar, mas abriu seus olhos. O que porra é essa, mano? Achei? O jogo tem um jogo, E eu estou meio tão picante aqui. Tinha aqui. Parece como um monte de trabalho, Apesar do automática, сообщaram que já deu uma operação lateral. O que é de Hope? Os caras não gostaram disso? Não. Ah, está. Estadizada, está, 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 está! Esa! Duas horas antes, o cara tá um ziqueiro ali. Ah, o cara acho que envia o e-mail pra mim, né? Pra ir pra lá. Ah tá, eu sou o Murkoff aqui agora, no caso, né? Ou não? Eu fiz uma consulta de duas semanas no software da instalação do sistema psiquiátrico em Montmassive. Estou quebrando todos os tipos de acordos de não divulgação agora, mas sério, foda-se esses caras. Bom, vamos pressionar aqui pra enviar o e-mail pra eu me fuder depois. Fudeu, fudeu. Opa, tô no controle do personagem. Quem é esse maluco aqui? É o Eilon? É só eu. Ah, é. Eu tô no comando do Park. Bom, os caras estão me chamando pra verificar o motor ali. E aí? 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 Eu tenho que contar histórias fora da classe. Ai, caralho! Desculpa! Como eu posso ver eles? Mr. Whalen Park. Contração de 8208. Engenheiro de software com a segurança de segurança de nível 3. Estou graduado de cum laude de Berkeley, mas ainda, de alguma forma, não estou com certeza. Não é inteligente para perceber que a última coisa que um avião deveria fazer em uma espada de web de espada é que é que é que é que. De alguma forma, é capaz de pensar que um computador de computador, um router de computador e um padrão de computador seria o suficiente para mentir o mundo. Estou louco, Sr. Park. Mais do que estou louco. Na verdade, foi louco. Eu tenho medo que nós precisamos ter você comido. Sr. Park, você é capaz de submissar a confinamento de forças? Você ouviu isso, agente? Ele disse sim, Sr. Blair. Ótimo. Ah, e... Eu só ouviu que o Sr. Whalen Park voluntariou para o programa de ferro de morfogênico? Isso é o que eu ouviu, Sr. Blair. Isso é muito inteligente, Whalen. A corporação de Mirkoff e a marcha de ciência apreciam sua honra e seu sacrifício. Talvez você pode administrar, Sr. Park, aqui, uma anestética light. E aí? Ah... Se você não manipula a ferro de morfogênico melhor. É verdade? Isso que eu não me importara com você... Não tem fim de morfogênico agora. Não tem fim de morfogênico, não tem fim de morfogênico. Assim. Tá, voltávamos na primeira parte ali. Você ouviu aquele W? Pega a câmera. Agora começamos. Começamos na maciota aqui. Mas como é que a gente sai daqui agora? Você acha que você está ficando ali? Walsh flower. Walsh flower. Walsh flower. F***. Eu vou abrir você. Eu vou abrir você e te mostrar. Eu vou fazer você. Você espera aí. Você tá ficando ali. Esse cara é amigo? E aí velho? Beleza? Beleza? Não me atacou, não fez nada. O cara meio bizarro. Caralho, mano! Caralho, os cara tá... Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Mas que porra! Que porra! Atrás de mim, mano! Sumiu! Nossa, velho! Peguei bateria. Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Eu gostaria de se divertir a nossa sessão de terapia. Aqui. Pegue a arma. Fique com o nosso amigo aqui. Fique um pouco roxo nas suas mãos. É sempre saudável expressar-se. Você vai ficar botando por muito tempo e você pode fazer algo que você nega. Não. Você vai perder. Muito bom para a gente. Você acha que você é diferente? Algo especial? Não há observadores aqui. Agora! Vá fora daqui antes de eu mudar minha mente. Ah! O que eu estou tentando ir? Vá fora daqui! Espere! Saber! 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 Porra, mano! Que susto! Boa ideia! Nós vamos sair daqui através da recepção, e o Merck Tactical acabou. Se eles chegarem aqui em tempo... Nós precisamos de ajuda agora! Se eles chegarem no rádio, a Guarda Nacional poderia estar aqui, mas... Nós não sabemos nem se o rádio funciona. É uma curva. Se as prisiones têm eletricidade, eles têm um sinal. Encontre o rádio na prisão. Rapaz! Nossa, está escuro pra caralho ali, hein? Tem um cara ali sentado. Estou tendo umas visões aqui. Vou arrastar isso aqui. Opa! O que está fazendo em pé, filho? Estava descansando. Eeee! Beleza! , entramo na sala aqui O que é isso? Fechar a porta. Ai! Não sei nem o que aconteceu, velho. Não sei nem o que aconteceu, mano. Nossa, a visão tá foda aqui, mano. Estão arrombando a porta. Olha o maluco ali. Pelo menos, por favor. Eu sou um médico. Eu preciso ter cuidado do meu... Você não é de segurança. Eu era... Eu sou um paciente como você. Estou roubando esses clothes de um... ...mundo corpo, eu acho. Você tem que me sair daqui, por favor. Não, não! Não, não! 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 É, vamos sair daqui, né? Vamos sair daqui que não tá fácil pra ninguém. Será que tá de boa ali? Cadê? Cadê? Descente! Ai, caralho! Fechou, fechou. O que tá vindo? O que tá vindo? Tá bom? Saída trancada, como sempre. Mais pilha. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado da gameplay. Eu tô ficando por aqui, tá? Eu acho que eu não vou fazer o detonado dela, porque eu tenho ainda que terminar o Thief, Daylight também, que tá... Tá tenso pra caramba. Já vi que o jogo, pelo começo aqui, já deu uns sustos aí, bem zicas. Mas é isso, Outlast, Survival Horror, bem tenso mesmo, dá um medo do caralho. Então é isso, espero que tenham gostado. Dê um like, se inscreve e até a próxima, galera. Falou, um abraço, valeu!